Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone, eu sou o Caramelo, eu sou o Marques, eu sou o Gollum e hoje para falar conosco aqui, temos a presença da Carol. Carol, se apresente por favor. Oi, eu sou a Carol, eu sou, bom, formada em Letras, em Português e Inglês pela USP. Era isso que era para fazer? É, mas desculpa te interromper. Eu estou longe? Não, você está ótimo. É só questão de, não se apresenta assim, falar, se apresenta do jeito que você quiser, mas não fala eu me formo em Letras, fala assim, eu sou uma beletrista. Você prefere? Nossa, não é todo mundo que é um beletrista. Tem razão. É bom que as pessoas ficam sabendo que existe isso, né? É. Então tá. Bom, oi, eu sou a Carol, eu sou beletrista de formação. Eu sou formada em Português e Inglês e atualmente eu sou mestrando em Linguística pela Universidade de São Paulo. A minha especialidade é prosódia, que é a melodia da fala. É isso. E eu sou muito fã de Harry Potter. E eu sei cruzar quando eu pulo corda. Eu sou um mito, eu pulo muita corda. Eu acho que de todas as especializações... Cara, ela falou quatro frases assim e nas quatro frases ela conseguiu usar as palavras. Beletrista, prosódia e cruzo pulando corda. Sim. E Harry Potter. São minhas paixões, é isso. Maravilha. Então como vocês podem notar, temos a presença aqui de uma beletrista, porque como vocês podem ter lido também no título, hoje falaremos um pouco sobre língua portuguesa, sobre linguística, mais precisamente sobre sotaques. Por que que... Uai, por que que nós temos sotaque? Por que que é sotaque? Que trem é esse? Que trem é esse? É trilegal. Massa. É muito massa. Maneiro. Maneiro é muito massa. Maneiro aí, é. Maneiro. É top. Caraca. Maneiro. Caraca é meio Rio de Janeiro, né? É, total. Vis. Vis é muito Recife, né? Maravilha. Então nesse episódio falaremos um pouco sobre sotaque, e aí podemos entrar em preconceito linguístico e vamos dar uma passeada. Bora pro episódio então? Bora. Sobe vinheta. Bom, acho que pra começar o episódio então, já que vamos falar de sotaque, acho que nada melhor do que definir o que é um sotaque, né? Porque a gente tentou fazer umas brincadeiras, trazer diversos sotaques que a gente conhece aqui do nosso Brasil, mas qual seria uma definição de sotaque? O que que é um sotaque? Bom, o sotaque, comumente, é o nome que se dá ao modo de falar, a maneira de falar de uma pessoa, dependendo da região em que ela vive, né? Em português a gente chama de sotaque, em outros idiomas eles costumam chamar de acento. A gente até tem essa palavra em português, mas ela significa outra coisa. Em português de Portugal até aceita acento por sotaque, mas a gente usa sotaque. Então tem a ver com a pronúncia da língua em determinadas variedades dessa língua. Então, por exemplo, a gente pode falar de sotaque paulista, sotaque carioca, sotaque mineiro, sotaque nordestino com suas variedades lá também, porque tem bastante diferença. Não dá pra generalizar e dizer que tem um sotaque nordestino só. Mas em relação principalmente à pronúncia, mas é interessante pensar que as línguas vão variar de outras maneiras também, em outros aspectos. O uso de verbos, o uso de pronome, que é uma coisa muito interessante no português brasileiro. A gente usa pronome diferente ao longo do Brasil e também nos outros países lusófobos. Então, é isso. Ah, mas legal que você falou de sotaques diferentes no Nordeste, não precisa nem ir longe, assim. Aqui em São Paulo mesmo, se você conversar com alguém da Zona Leste da Moca e conversar com uma pessoa, sei lá, da Zona Oeste, Pinheiros, dá pra reparar muita diferença. Já vê diferença. O Moquê, Moquense, Moquês, Moquês, eu acho. Existe uma tentativa de tombar essa variedade como patrimônio cultural da cidade de São Paulo, mas até hoje ninguém deu muita bola pra isso. Isso ganhou muita força depois do famoso Bossa, né? Porque o Bossa, ele realmente imita esse sotaque paulistano mesmo. O Bossa era um personagem feito por um carioca pra fazer uma caricatura do paulistano, né? E o sotaque da Moca é bem assim mesmo. Mas tem alguns estudiosos que falam sobre, que estudam o Moquense e dizem que tem propriedades. Eu me interesso muito por isso, porque eu acho que, isso aí é um achismo mesmo, que tem influência do italiano. Teve uma época na formação dos Editos de São Paulo, depois do segundo período de imigração, que um quarto da população era italiano. Então, tem muito contato, né? São Paulo tem a maior população de italianos fora da Itália, né? Sim, seguido por Buenos Aires. Buenos Aires também tem muito italiano, e isso influenciou o sotaque deles lá, de espanhol. Eles falam bem, eles têm bastante características. É muito legal falar de sotaque assim, porque paulista e paulistano sempre acha que não tem sotaque, né? Acha que é a língua perfeita só porque passa no Jornal Nacional o William Bonner tentando falar paulistês. A gente é São Paulo-cêntrico, né? E aí foi muito engraçado. Verdadeira capital. A gente que leva esse pai das costas, não é mesmo? Mas aí, quando eu fui pro intercâmbio, aí eu tive a oportunidade de ficar com vários brasileiros de várias partes do Brasil. E era muito engraçado, porque eles zoavam o meu jeito de falar. Aqui em São Paulo, obviamente, eu nunca tinha sido zoado por falar desse jeito. Não por falar, né? Por favor, Edson, coloca a bateriazinha nessa parte. Mas isso aconteceu comigo também, quando eu morei um tempo em Portugal. Quando eu voltei, eu percebi o sotaque das pessoas aqui e lá os meus amigos das outras regiões do Brasil me imitavam. Principalmente por causa da pressa, né? O ritmo de fala e tal. Não aconteceu isso comigo aqui. Não é mesmo que não é? É porque o Galão vai de a pé pra sempre. Eu sou do interior, não sou de São Paulo daqui. E aí eu falo algumas coisas meio diferentes. Entendi. Você já foi julgado por falar, ir de a pé? Você está sendo julgado nesse momento, será? Está do meu lado. Eu nunca tinha percebido até ele apontar isso que eu falava assim. Não, mas não foi só eu. É verdade. Eram mais pessoas envolvidas nesse mundo coletivo. Ah, então se tem mais gente julgando. Se tem mais gente julgando e fazendo bullying, tá... Espiral do silêncio, né? Todo mundo fazendo ruim. É o bullying da maioria, assim. É o bullying democrático. Exatamente. Mas o sotaque é uma coisa também que a gente acaba pegando, né? No sentido de, sei lá, eu tenho um tio que ele mora no interior de São Paulo. E aí quando ele vem e conversa com a gente aqui na capital, ele começa a falar igual a gente. É, mas é isso aí. E aí quando a gente vai pro interior e começa a puxar o R, assim, a gente vai se acostumando a isso. Vai, eu passei as férias agora na Bahia e no Rio. Cada lugar que eu fui eu falava de um jeito, né, meu rei? Copiava, fui pro Rio de Janeiro. Você vai pegando o sotaque. Mas é porque isso tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco? Que é com a avaliação e o status e o prestígio social que uma determinada variante tem. Então se você fala, por exemplo, se você vai pra uma cidade como o Rio de Janeiro e você consegue imitar o sotaque, claro que não perfeitamente, a chance de você ser enganado por um taxista é menor. A gente sabe disso. Então a língua, ela representa uma atitude também. Não é só uma questão, não é uma questão de um aspecto que não representa nada, não tem nenhum impacto social. Tem bastante impacto. Então isso também ajuda a gente a pegar o sotaque. Então a gente, basicamente, a gente pega o sotaque, entre outras razões, para ter uma certa aceitação. Total. Tanto que quando a gente tenta aprender um idioma estrangeiro, a gente fica com muito medo de falar com um nativo da língua, porque a gente acha que a gente vai estar falando tudo errado com um sotaque estranho. Você tem medo de não pertencer ao grupo. Mas tem também, acho que é um elemento de você gostar do sotaque, né? Às vezes que eu fui para o Nordeste, eu acho sotaque, alguns sotaques nordestinos que eu conheci, pelo menos, tão bonitos que eu acho que ficava com mais vontade de pegar o sotaque. Sotaque recifense. Nossa, delícia demais. É delicioso. Recife. Recife. Viste. Entendesse. É muito bom mesmo. É, aí é a questão de gosto mesmo, né? Tem gente que se sente, que se sente, acha que é agradável determinado sotaque e tal. Sim, isso também influencia na gente pegar o sotaque. Você falou que sotaque é uma variação, uma variedade dentro da língua. Isso. E ela é só sonora? Ou, por exemplo, quando você tem uma variedade de grafia ou de pronomes, como você falou, tem outros nomes? É. Você chama, tipo, por exemplo, variantes? O que a gente chama de sotaque tem a ver com a pronúncia, mas a pronúncia, ela reflete a estrutura interna de língua que a gente tem. Então, dependendo do que a língua foi internalizada por aquele falante, as regras determinadas que o falante aprendeu, ele vai ter um sotaque. Vou dar um exemplo do português de São Paulo, pelo menos, funciona assim. A gente pronuncia o T, a consoante T, ou T, antes de I, palatalizado. Então, a gente não fala tia, a gente fala tia. E tem uma regra de aplicação, né? Uma regra de distribuição. Então, antes de determinadas vogais, a gente não fala assim. Então, é tá, te, tó, tu. E antes do i, a gente vai fazer essa palatalização. Isso é uma questão estrutural da língua que reflete no sotaque. Isso tem também muito a ver com o R aqui em São Paulo, né? Porque quando eu tava conversando com um mineiro, e o nome dele era Marcos. E pra mim, o nome dele é Marcos. Mas ele brigava comigo, porque, segundo ele, o nome dele é Marcos. Marcos. E eu falava, não é Marcos, é Marcos. E a gente ficou, tipo, quase um ano brigando por causa disso. É. Na verdade, vocês estão brigando por uma diferença fonética da realização do mesmo fonema. Pra não ser muito técnica, o fonema é aquilo que tá na nossa mente. É uma abstração do som que tem um significado. E o fone, né? Realização fonética é o que a gente faz na prática. Por que que nesse caso eu não tenho dois fonemas diferentes? Porque Marcos, ou Marcos, ou Marcos, ou qualquer variedade, tem o mesmo significado. Então, não tem uma abstração diferente. Toda vez que você ouve um R, não importa qual, nessa posição da palavra, ele tem o mesmo significado. Então, são só fones. Então, não adianta brigar. Pode brigar à vontade, não faz diferença nenhuma nesse caso. Não vai ter, enfim. Agora, se ele falar Mascos, aí trocou o fonema. Marcos. Aí, a outra fala, Marcos. Cebolinha, Marcos. É, já não dá. Mas o Cebolinha não vai errar esse R. Ele vai errar o R. Antes de vogal. R de ataque. Então, ele vai errar o plato. Mas Marcos, ele não vai errar. Ele não vai falar Marcos? Eu não posso garantir, mas eu tenho a sensação de que eu nunca vi esse R sendo trocado pelo Cebolinha. Fiquei até curiosa. Vou pesquisar. Nossa, acho que o Cebolinha troca todos os R's. Acho que não. Acho que R em final de sílaba, ele não troca, não. É sério? Não faz sentido. Em final de palavra, eu tenho certeza que ele não troca. É, então. É, não. Tá certo. O final de palavra vai ser semelhante ao final de sílaba, né? Esses fonemas, eles vão ter comportamentos de acordo com a estrutura da sílaba, não necessariamente da palavra. Todo mundo agora aqui dando um Google pra ver se o Cebolinha... Considerando que a vogal é o núcleo, vamos pensar assim, se fosse uma célula. Se a vogal é um núcleo, na língua portuguesa, a nossa sílaba vai ter uma estrutura em que a vogal é nuclear e a gente tem elementos adjacentes que vão se comportar diferentes dependendo da borda que eles estão, se pra esquerda ou pra direita. Ó, achei uma tirinha aqui que Cebolinha fala que ele não vai le-pa-u-tir o cabelo. Le-pa-u-tir. Então ele troca no final da sílaba. Ele troca no final da sílaba, mas não no final da palavra. Olha só, eu vou conversar. Le-pa-u-tir? Le-pa-u-tir, não. Ele trocou dois R's, na verdade, então. Sim, no começo, no meio e no final. Não, mas se ele tivesse trocado no final também ficaria como? Le-pa-u-til. Nossa, aí também. Le-pa-u-til. É, se a gente pensar numa pessoa que faz a troca entre sons, existem, existem pessoas que têm distúrbios de fala, ou mesmo estrangeiros que aprenderam português depois que não tinham a diferença entre o L e o R, que vão aprender a falar essa língua, na fala eles não vão cometer esse erro, eles não vão trocar esse R no final da sílaba por um L. Mas na escrita, tudo bem, como a tirinha é feita pra ser escrita, e aí é importante falar da diferença entre escrita e fala. A fala é um... Você lembra quando vocês aprenderam a escrever? Vocês lembram das primeiras aulas na escola? Alguma coisa vocês lembram? Lembro. Sim, é um processo mecânico. Você tem que ir lá na aula, a professora desenha na lousa e tal. Você lembra quando você aprendeu a falar? É, não. Você pode se recusar. Não, não, não. Porque é inconsciente, né? Você pode se recusar a aprender a escrever, mas você não tem como se recusar a aprender a falar. É impossível, é inconsciente. Isso simplesmente acontece com você e fim. Então, é um sistema natural, orgânico, que você usa, você se comunica. E depois existe uma formalização desse sistema, que é a escrita, que tenta mais ou menos mimetizar a fala, mas são sistemas diferentes. Por isso que não tem nada a ver você dizer que a pessoa escreve errado, portanto não sabe falar. Isso é um erro muito comum. Eu já vi muito aluno meu dizer, eu não sei falar nada. Na verdade, ele tá se referindo a problemas que ele tem pra aprender a escrever, não a fala. Falar, todo mundo sabe falar perfeitamente, a gente se entende, né? Se você quiser corta, mas eu achei aqui na Maravilhosa Wikipédia que o Cebolinha troca o R intervocálico pelo L, e é um problema conhecido como deslalia. Isso, deslalia, é isso mesmo. É deslalia ou des... É, eu pensei... Será que é deslaria? É. E o Cebolinha que editou... E tem que ser intervocálico mesmo, porque esse aqui tem esse som durã, que dá pra confundir, são sons laterais. Por que é que eles são laterais? Porque eles são produzidos na lateral da língua. Lã ou rã, se você topar aqui não dá pra fazer. Rã. Lã. Por favor, tira uma fodada pra saber se eu tinha que colocar no... Cara, ainda bem que não tem imagem no podcast. Lã? Lã. Lã ou rã. São sons laterais. Esses sons, em algumas línguas, eles são fones, eles são alofônicos, ou seja, eles não tem diferença entre eles. Vocês já devem ter visto algum filme fazendo piada que japonês não consegue diferenciar entre L e R, já viram isso? O que é um estereótipo e tipo, preconceituoso linguisticamente. Tem a ver com isso, tem a ver com o fato desses dois fones não serem fonemas em todas as línguas. Então tem línguas que não vão diferenciar o L e dura. Maravilha. Não entendi o som que eu ia pra fazer ainda. Tá, mas até agora a gente discutiu um pouco do que seria esse sotaque, né? Mas então por que cria esse sotaque? Por que existe tanta variedade ou variação não só dentro de uma língua, de uma própria língua, por exemplo, que nem o português, como entre línguas? É, basicamente porque a língua é um sistema vivo. Existem inclusive vertentes da linguística que vão olhar pra língua como se ela fosse um ser vivo, é o caso da ecolinguística, né? Ela olha pra língua usando critérios genéticos. Então tá, língua é parecida com outra língua geneticamente, porque elas vêm da mesma família e tal. E as línguas historicamente vão se desenvolvendo e vão mudando e é a mudança que cria novos idiomas. Então os sotaques que existem hoje em português são consolidações do português que a gente fala no Brasil, assim como se a gente imaginar o Império Romano e o latim sendo falado em todas as regiões do Império Romano, também tinha suas variedades, seus sotaques, entre aspas, que depois foram se consolidando em outros idiomas. Então pensando assim, dá até pra imaginar que daqui a um tempo, não sei dizer quanto, daqui a umas centenas de anos a gente tem um idioma já separado do português, ou seja, um brasileiro não mais comunicável com o português europeu. Mas então, deixa eu ver se eu entendi. À medida que a gente vai acumulando características de um sotaque, ao longo do tempo isso vai formar uma nova língua. É, não necessariamente que vai se formar, ela vai... Pode. Assim como você... O que eu lembro das aulinhas de biologia, hein, gente? Desculpa, eu sei que eu tô em trimestre, né? Mas você separa duas espécies, coloca uma barreira geográfica, larga. Depois de muito tempo elas não são mais a mesma espécie e não se comunicam mais, certo? Lembro bem, né? Beleza? Silvestre, passei e tal, esqueci tudo. As línguas são assim também. Então, se você coloca uma barreira geográfica, o caso do português, a gente tem o português europeu, tem o português brasileiro, tem variedades do português falado na África, em Macau também, em outras regiões. Essas línguas portuguesas, elas vão se desenvolvendo. Hoje a gente ainda tem uma unidade, inclusive ortográfica. A gente tá tentando unir ortograficamente, né? Ortograficamente a gente tem um acordo e tal. Só que lembrando, língua escrita não é língua falada. Então, não adianta dizer que porque a gente tem um acordo ortográfico significa que essas línguas são a mesma língua. Não, elas são variedades de uma mesma língua hoje porque ainda tem comunicação, é o mesmo sistema. Mas é muito plausível que chegue um ponto que a separação seja tamanha, que esses falantes já não consigam mais se comunicar, que eles têm estruturas muito diferentes. Assim como um falante de português não se comunica tão naturalmente com um falante de espanhol ou de italiano. Teve um momento na história que era a mesma língua, era latim. Hoje já não é mais. Nessa analogia, o latim é um fóssil? Sim, o latim é um fóssil porque é uma língua morta, ninguém fala mais. A não ser na igreja católica que eles rezam o latim. Ah, mas é decoreba, não tem conversa. E é um latim vulgar ainda, né? Nem o latim... Bom, mas aí a gente tá desenterrando muitos fósseis, né? É. E também é isso, é um decoreba. Eles vão lá e eles vão ler um texto fixo, eles vão trocar uma ideia. E aí, como é que foi seu dia em latim? O que é uma característica importante da língua viva? Ela precisa ser passível de mudanças, né? Então é possível, ela vai variar e ela tem que ser usada. Se ela não for usada, ela vai morrendo. E quando ela morre, ela vira um fóssil, ela fica cristalizada. Você pode falar, o latim nunca mais vai mudar, ele é isso. Ótima analogia, Caramela. Obrigado. Seguindo nisso, eu tenho aqui uma imagem que eu peguei, posso até linkar no post, assim como todas as referências que falarmos hoje, sobre a origem do português. E realmente parece uma árvore filogenética, quer dizer, parece não. É uma árvore, só que é de línguas. Então você pega, por exemplo, a língua indo-europeia. Aí vem, ela ramifica em uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Só nessa imagem, sete línguas, por exemplo. Germânico, helênica, indo-iraniano, céltico e o itálico, entre elas o itálico. Aí do itálico, também deriva o latim. Do latim, derivam várias línguas, por exemplo, o catalão, o francês, o italiano, o romeno, entre elas o português. E depois do português, derivam, por exemplo, o português moderno. E dentro do português moderno, tem o português falado no Brasil. Isso. Então é tipo uma árvore filogenética mesmo, você vai seguindo o ramo e vai voltando na história da língua. Muito louco isso, eu achei. Muito legal mesmo. Quando a gente pensa em variedade, né? Muito se fala que o português brasileiro mudou e tal. Então se você for comparar o português falado no Brasil com o português de Portugal, tem um monte de diferença, não só no sotaque, mas também o uso de palavras e elementos estruturais da língua que não só a pronúncia. Mas tem alguns indícios que mostram que o português quinhentista do descobrimento era mais parecido com o nosso do que com o deles. Então existem alguns indícios de que, na verdade, a variação mais drástica ocorreu lá. E nós fomos mais conservadores nisso. Depois eu posso disponibilizar uma referência legal. A gente é conservador. A gente é conservador linguisticamente, eles é que variaram. É, e a nossa língua sofreu diversas transformações de diversos povos, né? Desde os indígenas que já estavam aqui até holandeses, até franceses. A gente tem palavras que derivam do francês, por exemplo. É, já começou antes, né? Lá em Portugal já começou, porque tinham vários outros povos lá. Tinha os povos árabes, por exemplo. Isso é legal. O português tem várias palavras que foram, entre aspas, sequestradas pelos povos árabes e depois devolvidas. Então ela veio do latim, os povos árabes pegaram essa palavra, modificaram e devolveram. Tipo açúcar. Açúcar em outros idiomas que derivam do latim. A gente tem em francês sucre, não falo francês, desculpa. A gente tem em italiano zúquero, a gente tem... Alguém sabe como é que é em espanhol? Em espanhol acho que começa com A também. A zúcar. A zúcar. E pra nós, a açúcar. Esse A é um artigo do árabe. Então é como se eu dissesse o açúcar, como alcorão. Então essa palavra, ela passou, ela recebeu influência, veio do latim, continuou com a gente, mas se a gente comparar com outros idiomas latinos, ela não tem esse A, porque ela não recebeu essa influência. É como se, por exemplo, a gente fosse referir a tigela e falaria a palavra, por exemplo, a tigela. A tigela, é o caso da cidade Oporto, do Porto, que em inglês é Oporto, porque eles aglutinaram o substantivo com o artigo. Então o contato começou ali, quando chegou aqui então, aumentou ainda mais, porque entrou em contato com as línguas indígenas, por exemplo, Tupi, entre outras, né, e depois com as línguas africanas, principalmente Banto, todas as línguas das famílias africanas que vieram pra cá e entraram em contato forçado, nesse caso, né, o atrito causou aí, no caso das línguas indígenas também, né, contato forçado, mas que enriqueceu muito a língua. Quando a gente vai estudar essa dinâmica de línguas que você falou, né, que a língua falada e a escrita são diferentes, a língua oral, a falada, ela é muito mais dinâmica do que a escrita, né, se você parar pra pensar. Sim, justamente porque ela é viva. Acho que também, não sei se a gente pode falar que a gente usa mais, né, porque a gente escreve bastante também, mas a gente fala muito mais do que escreve. Pensa num período da sua vida inteira, quanto tempo você tá falando, quanto tempo você tá escrevendo. Cara, quem faz um mestrado, fala aí, Carabelo, quanto você tá escrevendo. Nossa. Olha, quase nada, e isso que me deixa preocupado. Nem me diga. Eu sinto a sua dor. É, mas se a gente pensar que a aquisição de linguagem começa ali com seis meses, com um ano a criança já fala, e até os 95 anos, se tiver vivo, fala. E quanto tempo essa pessoa vai escrever durante a vida? É muito menos. E sem contar também que a gente sempre vai pela lei do mínimo esforço, né, se você catar, por exemplo, vossa mercê, vós me ser. Ah, isso é legal. Vós ser. Isso tem a ver com o princípio de economia linguística, que é nada mais, nada menos que a lei do mínimo esforço. Então, pra quê complicar uma coisa que pode ser simplificada? É o caso, por exemplo, do sistema de pronomes do português. A gente tinha seis pronomes pessoais, vocês sabem quais são? Aulinha de português. Pronomes pessoais? Eu. Tu, ele. Nós, vós, elas. Muito bem. Olha. Eu, tu, ela, nós, vós, elas. Aí, se a gente pegar esses pronomes e pensar como eles são usados hoje, quais desses a gente ainda usa? Eu. Eu. Ele. Ele. Eu, você. O tu em algumas regiões, em algumas variedades. No sul do Brasil, principalmente. No norte também, Pará. Vós morreu. Já era. Então, a gente reduziu o sistema. Nós, a gente usa bastante nós. Agora, a gente tem eu, você, ele, a gente, eles. A gente acabou substituindo o nosso por um agente, né? É. E o que que isso fez? Nós também, né? Nós. O nós. E isso fez o que com o sistema verbal? A gente reduziu de seis formas pra duas, né? Eu vou. E o resto é tudo vai. Você vai, ele vai, a gente vai, vocês vai, eles vão. Acabou. Que bom que a gente conseguiu simplificar um pouquinho, né? Então, na verdade, isso é uma tendência desse princípio de economia linguística. E isso tem a ver com o fato de que a língua falada é viva. Agora, pra língua escrita, você tem uma série de convenções, inclusive acordos ortográficos. Esses acordos vão fazendo com que a língua escrita tenha uma uniformidade maior. É importante, por exemplo. Caramelo vai ser mestre, vai publicar sua dissertação. Então, alguém na Guiné-Bissau pode querer ler essa dissertação. E essa pessoa precisa conseguir entender o que tá escrito ali. Alguém de Cabo Verde, de Macau, vai precisar entender o que tá escrito ali. Então, é importante haver, nesse sentido, é importante haver algumas convenções na escrita. Mas não pra fazer parecer que a gente fala errado. Porque são sistemas diferentes, não dá pra comparar um com o outro. Bom, então a gente falou um pouco de sotaque e de diversas línguas. E quando a gente pensa em sotaque e em outros idiomas, a gente sempre pensa em pessoas tentando aprender idiomas estrangeiros, né? E a primeira coisa que você pensa é o famoso gringo tentando falar português. E por que é tão difícil, assim, não só pra gente, mas pra qualquer pessoa aprender um novo idioma? Tem uma teoria linguística, que é a teoria gerativa, que ela vai dizer que a gente não aprende linguagem quando a gente é criança. Então, a nossa primeira língua, que é a língua materna, não é aprendida, ela é adquirida. Então, primeiro porque é inconsciente, então você não tem como se recusar, você não sabe que você tá aprendendo, você não tem aulas explicativas, expositivas. Por exemplo, em São Paulo a gente não tem concordância, a gente não faz concordância verbal sempre, né? Então, as meninas é uma... beleza, certinho, serve pra se comunicar. Ninguém nunca te falou que você só pode fazer o plural no artigo, no substantivo, não. Sua mãe não te falou isso, ela não falou, olha, filho, você pode dizer as meninas, mas há meninas nunca. Porque isso é a gramatical na sua língua. Então, mesmo sem ter nenhuma lição formal, você aprende todas essas regras e as restrições e tudo mais. E essa teoria vai dizer que existe um período ideal pra esse aprendizado, que tem a ver com a maturação física mesmo. Então, desde que você é bem pequenininho, ali dos seis meses, tem alguns estudos que mostram que no útero o nenê já vai adquirindo aspectos prosódicos, então, da intuação da mãe, do pai. Por isso que é importante não xingar, não passar por fortes emoções, porque o nenê tá ouvindo, ele tá adquirindo prosódio. Existem uns estudos que mostram isso. Começa a reclamar poemas pra barriga da grávida. É, colocar boêmia um episódio pra hoje. E aí, desde essa época, mas principalmente a partir ali dos seis meses, um ano de vida, seis meses é quando começa, né, até uns sete, oito anos. E aí, essa janela vai aos poucos se fechando. Na verdade, até uns doze anos ainda se diz que é possível adquirir língua, mas depois é discutível. E aí, tem estudos que vão dizer que quando a gente é adulto, quando a gente passou desse período, a gente ainda consegue adquirir. E tem outros estudos que vão dizer que não, que a gente simplesmente aprende. E aí é diferente, aí é tipo um processo consciente, você tem que ter aulas formais, tem que refletir sobre a gramática, tem que corar e tal. São coisas que não se faz quando você aprende seu próprio idioma. E acaba sendo muito mais sofrido. Ah, é, sim. Porque você não passa por sofrimento nenhum quando você adquire, porque é natural. É como passar pela puberdade, do mesmo jeito que você tem um período ideal que o seu corpo vai maturar e você vai viver a puberdade. Depois disso, você... Enfim, vocês podem dizer melhor do que eu o que acontece depois disso, não sei qual a definição. Ninguém aqui entrou na puberdade, né? Quando a gente entrou, a gente já viu. Não, mas não entrou em que os sonhos dela. Mas com a língua é a mesma coisa. Então você entra, você passa por esse processo, é claro que ele vai variar de pessoa pra pessoa, então ele não acontece igualzinho pra todo mundo ao mesmo tempo, assim como a puberdade. Mas depois que esse período termina, a sua sensibilidade pra adquirir língua diminui drasticamente. Mas, em contrapartida, você tem outros aparelhos cognitivos que melhoram. Você tem mais memória, você tem mais capacidade de fazer analogia, conforme você tá ficando mais adulto, mais inteligente. Então, se por um lado você perde essa sensibilidade natural, você ganha outras coisas também pra aprender línguas. Então não é que é impossível, né? Ah, não vou aprender mais, acabou. É, eu já tava indo embora aqui. Não, não. Ah, mas tem o elemento do meio também, né? Porque, tudo bem, abre-se uma janela, tem uma facilidade por conta do ferramental biológico, mas como que funciona essa, entre milhões de aspas, essa receita, essa interação entre o meio e o arcabouço genético? É, isso é muito interessante. Esse é o grande ponto lindo da teoria gerativa. É claro que tem outras pessoas que vão dizer que não tem nada a ver isso, mas essa hoje é a teoria mais bem aceita, né? Do Chomsky, famoso Chomsky. É assim, a criança não tem muito... Ela tem bastante exposição ao idioma, realmente. Inclusive, se você for adulto e você também viver num meio em que outra língua é falada, você vai aprender mais fácil, porque o input é maior, né? Então você vai receber um monte de influência e de dados sobre aquela língua. Mas é muito interessante porque esses dados, eles não vêm codificados, mastigadinhos pra criança como se fosse já uma gramática, né? O que essa teoria vai dizer, que é muito legal, uma metáfora. Imagina que a gente tivesse na nossa cabeça um monte de interruptor, sabe? Pra nossa casa, pra ligar e desligar chuveiro e tal. Vários. E aí tá associado a um lado ou ao outro. Então, por exemplo, na minha língua, eu posso fazer uma frase sem usar o sujeito? Tipo, cheguei. Posso dizer isso? Sim, então eu ligo no sim. Tem línguas que não, né? Tipo o inglês. Eu não posso dizer arrived, só. Eu preciso ter o sujeito. Então a criança, conforme ela vai recebendo informações, ela vai colocando esses parâmetros alinhados pro lado certo. Então ela vai aprendendo características da língua dela. Só que isso é muito interessante, porque não existem tantos reforços positivos ou negativos. A mãe não fica corrigindo a criança o tempo todo. Tem alguns estudos que mostram que não é por correção, não é uma coisa behaviorista. Ah, se você fala errado, eu te corrijo, então você aprende que não é assim. Não. Então na verdade a criança só tem reforço positivo, ela só ouve o que existe na língua. O que não existe ela não ouve, certo? Uma criança que aprende inglês, por exemplo, ela não vai ouvir arrived de um adulto, porque essa forma não existe na língua dela. Mas mesmo assim, de alguma forma, ela consegue preencher essas lacunas pra ter informação suficiente. Mas e quando a gente tem, por exemplo, a criança falando, sei lá, eu queria o... Porque ela nunca ouviu eu queria o... Mas ela falou, seja por uma flexão errada, mas como é que funciona isso? Mas, então, vamos lá. Esse exemplo do eu queria o eu nunca ouvi. Mas dá pra gente pensar que na verdade a criança tá seguindo regras. Vamos pensar no exemplo do fazi, que é bem comum. Por que fazi? Eu dancei, eu falei, eu comi, eu corri, eu fazi. Na verdade a criança acertou, ela não errou. Eu não sabo, eu não canto, eu não danço, eu não quero, eu não sabo. Ela acertou, quem errou foi a Academia Brasileira de Letras, que ainda não colocou. Eu fazi, como você não... Eu não sabo, que é muito melhor que eu não sei. Eu não sabo é uma perna, muito lindo. Mas na verdade é porque todas as idiomas têm regras e exceções, e a criança, as exceções se decoram. Você descobre que tem exceções porque você é corrigido. Mas na verdade, quando a criança faz isso, ela prova que ela aprendeu a regra. Ela fala, beleza, eu sei aplicar o paradigma da conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Mesmo sem saber que é isso. Ela fez isso. As crianças são muito mais geniadas do que a gente imagina. É incrível. A criança sabe se a língua dela tem sujeito nulo ou não, sabe? A criança sabe se ela pode mover o Q, por exemplo. Eu posso perguntar, você fez o quê? Posso? Posso perguntar o que você fez? O que você fez? O que é que você fez? Eu posso perguntar isso de mil jeitos. Mas tem outros milhões que eu não posso perguntar. E a criança sabe isso sem nunca ter estudado o que é um pronome interrogativo. Você falou muito de aquisição de língua e... Desculpa, tá certo falar língua, né? Não linguagem nem idioma. Ah, isso é legal. Qual que é a diferença de linguagem e língua? Eu sei porque quando eu fui aprender a língua brasileira de sinais, a Libras, quando a gente falava linguagem, a professora sempre... Ficava brava, né? Ficava brava. Porque é língua, não é língua. Por exemplo, você pode ter o código de trânsito, você pode ter a linguagem das abelhas que rebolam pra dizer se tem comida ou se é perigo e tal. Mas uma língua, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ser viva, ela tem que ter um grupo de falantes que a usa regularmente e ela tem que ser recursiva. Isso é lindo. A recursividade é a capacidade da língua ser infinita dentro dela mesma. Virtualmente. Por que virtualmente? Porque a gente tem limitações de memória. Mas virtualmente a língua é infinita. Eu posso dizer. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. que eu lembrei que ela falou infinitamente. Virtualmente, né? Porque a gente não lembra de tudo. É como se fosse os algoritmos do Pi, assim. Você pode ir preenchendo e vai até... É. E numa linguagem, se não existe o código de trânsito, você não pode olhar uma placa e responder. Não, acabou ali. Não tem como ter uma placa dentro da placa. A placa... Você não usa o código de trânsito pra refletir sobre o código de trânsito. Eu posso escrever um poema ou pra... Nossa. Que bom. Tem uma placa. Pare. É outra placa. Pare de parar. É. Você põe uma placa de pare na frente de outra placa e uns espelhos. Nossa. Ela se consegue repetir. Os animais, quando se comunicam, e aí vocês também vão saber melhor que eu, mas eu sei o caso das abelhas, que é bem famoso lá na linguística. As abelhas se comunicam. Elas avisam. Olha, tem comida, tem perigo. Mas a outra abelha não fala. Já vou. Tô tomando banho. Fala. Não, vem logo. Não. Não existe isso. Manda uma mensagem, chega ou não, e ela reage e acabou. Então, isso é uma linguagem. A língua já é muito mais complexa. A linguagem é muito mais... Posso falar que a linguagem é muito mais uma questão ferramental? É. A língua é uma linguagem. É que as linguagens também podem ser desses tipos mais simples, mais instrumentais. Isso é maravilha, né? Nossa. É, uma vez eu li no Sapiens, uma breve história da humanidade, que ele fala que uma grande parte da, sei lá, do sucesso humano é da comunicação. Também porque, assim, um animal, ele pode avisar, ah, sei lá, gritou olhando pra cima, tem um predador. Só que se o animal vai falar assim, nossa, ontem aconteceu uma coisa tão legal, eu podia avisar esse pessoal, né, que ontem aconteceu. Se ele fizer, tipo, gritar olhando pra cima, mas tentando falar ontem, os animais não vão entender que foi ontem, e eles vão começar a correr. Agora, na questão humana, né, você pode fazer isso de outra forma. Você pode falar, ontem foi atacada por um leão. A linguagem, ela é cooperativa, né, então a gente consegue cooperar. Tanto que, eu não lembro onde eu li isso, mas, então um dos custos de ter desenvolvido linguagem é o fato de que mudou, as cordas vocais mudaram de lugar, mudou o alongamento da traqueia, e a gente engasga e morre. E muitas pessoas engasgam e morrem, todos os anos. É terrível, se vocês, eu já procurei no Google, é terrível. Mas mesmo assim, a gente manteve a linguagem, mesmo tendo efeito colateral, porque ela é muito poderosa, ela é uma arma muito boa pra se adaptar e pra sobreviver. Nossa, que coisa linda isso, cara. Mas tanto que os chimpanzés não falam porque, simplesmente, fica a corda vocal dele em altura diferente, porque eles não conseguem ter essa variedade de fonemas e palavras que a gente tem. E também não engasgam. Não sei se o chimpanzé engasga. Não, a semente de abacate. Dá uma bala se a Tibela vê se ele não engasga. Aquela bala de canela. Cara, mas olha que legal, é um puta negócio que foi selecionado. É o famoso trade-off, né, cara? Morri engasgado, mas adquiri uma língua. Não, é, morreu menos gente engasgada do que se a gente não falasse. Assim, a grossíssimo modo, é isso. É, a grosso modo, falar trouxe muito mais vantagens do que morrer engasgado. Do que não engasgar. Exato. Nossa, isso é muito bonito. Cara, a linguística ganhou uns pontos nas minhas excepções. Que bom, que bom. Voltando um pouco no tema de aquisição de língua. E tudo isso começou porque eu ia falar isso aí, a gente discutiu língua, linguagem e etc. A gente tem um amigo em comum, o João Gabriel. Que é muito engraçado, porque ele, com 10 anos de idade, ele já tinha morado em 94 países, né? É. Ele conquistou todos os territórios do Or. É um amigo nosso que o pai é alemão, a mãe é brasileira, mas ele morou na Espanha, enfim. Ele é trilingue, né? Ele adquiriu as três línguas. Ele é troglodita. Ele fala fluente quatro idiomas. É, é. E tudo isso porque ele aprendeu desde cedo, assim, como ele morou na Espanha, morou na Alemanha. Tudo isso antes dos 10, 12 anos. É, ele adquiriu todas mesmo. O alemão dele é fluente, o espanhol também. Inclusive, quando ele fala com pessoas nativas, por exemplo, um alemão, as pessoas não percebem que ele tem um sotaque, assim. Porque o alemão dele é nativo, o alemão dele é... Que é uma coisa que se você aprender adulto, muito dificilmente isso vai acontecer. Você vai carregar o seu sotaque. Mas isso hoje não é mais visto como uma coisa ruim, né? Não. Hoje, quando a gente enxerga o inglês como uma língua franca, por exemplo. Pegando o inglês como exemplo. E como língua franca, o objetivo é se comunicar, viver em uma sociedade globalizada e tal. O seu sotaque, inclusive, carrega a sua identidade. Eu falo inglês, mas eu sou orgulhosa de ter marcas de falante brasileira no meu inglês. E não tenho porquê ficar nóia de, ah, preciso falar como um nativo. Pra quê? Só pra adquirir um determinado status, que nem é tão importante assim globalmente. Pode ser localmente, entre falantes de inglês no Brasil. Pode ser relevante você ter um sotaque suave. Mas globalmente não é. Então, isso já é bem mais tranquilo hoje em dia. Não é tudo algo isso. Uma última dúvida que eu tenho, inclusive o Pirula chega a citar num dos vídeos dele. A gente vai colocar no post de preconceito linguístico lá. E aconteceu comigo. Eu cheguei a conversar com você. Eu tava falando com uma chinesa e ela tava tentando explicar diferentes fonemas dentro do chinês. E ela não conseguia entender, às vezes, o que nós falávamos. E aí, ela tentou ensinar cinco palavras em chinês pra gente. Que eram foneticamente muito parecidas. E assim, sem brincadeira nenhuma. Pra mim, ela tava falando cinco fonemas, cinco palavras idênticas. Mas pra ela, ela jurava que eram completamente diferentes. Mas pra mim, era tipo, zi, 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 zi. E ela repetiu só isso cinco vezes. Não, em chinês ainda é mais complicado. Mandarim, por exemplo, que é língua tonal, né? Que a gente tem que pensar sempre que tem mandarim e cantonês. Então, pelo menos essas duas que eu conheço. Conheço, né? Claro que o país não é só bilingue. Ele vai ter um monte de outras variedades. Assim como no Brasil não se fala só português. Mas enfim, mandarim é tonal. Então, o que significa isso? Que se você mudar a intuação, a curva melódica dentro da palavra, muda o significado. Eu não falo, não domino mandarim, não sei nenhum exemplo. Mas vamos supor que esse zi fosse mãe e pé. Então, se eu falo zi subindo, a curva intuacional é mãe. E se eu falo zi é pé. E pronto, eles sabem, eles não erram nunca e acabou. Pra nós, isso não funciona assim. Porque pra nós, a melodia, ela funciona na frase. Não por palavra. Eu não tenho nenhuma palavra que é idêntica à outra, cuja melodia vai determinar o significado. Eu tenho diferença de acento, né? Então, sábia, sabia, sabia. Exemplo clássico. Mas a melodia maior que a palavra não vai afetar o significado. Daí piorou. A gente não é sensível a essas mudanças. Quando é bem nenê, até é. Porque, lembra, você tá ainda colocando os seus interruptores pros lugares certos. Você tá marcando. Pode ser numa língua ou pode ser em três, como o João Gabriel. Ele tinha três conjuntos de interruptores, um pra cada língua. E ele foi marcando. Tudo isso não prejudica ele cognitivamente. Tem alguns estudos que tentam mostrar que a criança pode ter problemas pra desenvolver outras habilidades, mas nada conclusivo. Então, a criança desenvolve tudo. E aí, quando ela tá aprendendo, é novinha, tipo nove meses. Tô chutando uma data pra não ser um período exato. Ela ainda vai conseguir sentir a diferença entre dizer e dizer, mas depois de um tempo ela para de ser sensível a isso e passa a ser especialista no que é relevante pra língua dela. Eu lembro uma vez que a gente tava conversando e você falou que quando a gente tá aprendendo a falar, é como se a gente instalasse um software na nossa cabeça, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de falar, por exemplo, sei lá, um árabe que eles usam muita língua, né? Muitos fonemas que não são tão comuns na língua portuguesa. Que a gente, por exemplo, instalou software, mas não fez atualização dele. Isso, você instalou... A gente tem que lembrar também que o aparato vocálico é muscular. Então, você tem os seus músculos inconscientemente programados pra fazer determinados movimentos. E outros não. Tipo, pausa, parada glotal. Tem algumas línguas que é um... Tive que forçar pra sair algum som. Não sei fazer. Não consigo, não consigo. Você tem que fazer a sua glote e dar uma estralada. Ah, parece aquelas... Antes de gorfar. Nossa. Em português. A gente não consegue fazer. Assim como se você pedir pro americano falar trabalho, ele não vai conseguir produzir esse fonema perfeitamente como a gente consegue. Ou se você tentar explicar pra um espanhol a diferença entre... Oió. Oió. É e Ê. Não vai ter. Então, por quê? Porque com o tempo a gente para de ser sensível às diferenças que não fazem parte do nosso sistema. Pra nós ficar tudo num grande arcabouço só, que a gente não olha mais. E fique especialista nas diferenças importantes pra nossa língua. E o mais louco não é nem que, por exemplo, a gente só não consegue falar. A gente também não consegue ouvir. Não. Foi que nem eu não conseguia ouvir as diferenças. Como a gente não tá treinado, a gente não consegue. Mesmo dentro da nossa língua. Quando eu tava em Portugal, eles fizeram um teste perceptual comigo na Universidade de Lisboa, que era assim. Aqui no Brasil, tem muitas pessoas que têm dificuldade com a diferença ortográfica entre mal, contrário de bom, né? E mal, contrário de bem. Porque a gente pronuncia igualzinho. Então, o L no final de sílaba, ele tem a pronúncia vocálica. A gente fala U, mal. Lá em Portugal, não. Eles falam mal e mal. Beleza. Então, tava lá eu pensando que isso era a coisa mais óbvia. Claro que eu não ia errar nenhuma vez. Eles me puseram numa salinha com um foninho e eles colocaram várias vezes o som de mal e mal. E eu tinha que dizer quando era um ou outro. Eu errei vários. Eu errei tipo 80%. Eu errei tudo. Eu simplesmente não ouvia a diferença. Você foi mal ou mal no teste? Eu fui mal. Foi mal. Advérbio. Contrário de bem. Mas é interessante porque é a minha língua, teoricamente, né? O português. Mas essa diferença é insensível pra mim. Eu não consigo perceber. O chinês é a única língua tonal? Não, tem várias. Línguas indígenas, línguas africanas, várias línguas tonais. É bem interessante porque aí o sistema melódico é completamente diferente do nosso. Por exemplo, em português a melodia serve pra distinguir tipo frásico. Vai, uma interrogativa de uma declarativa. Eu jogo bola. Eu jogo bola. Nessas línguas tonais não funciona assim. Porque você não consegue, você não pode usar essa melodia e aplicá-la na frase inteira. Cada palavra vai ter uma curvinha que é importante porque ela traz um significado lexical mesmo. Que louco isso, hein? É legal, né? É muito difícil língua tonal. Eu ainda não me aventurei, quem sabe. Até que o que você estuda é legal, viu? Obrigada. Vocês pensam que a gente só lê poema, né? Cara, é muito louco. Amor é fogo, quer dizer sem se ver. Não, mas dentro do curso de letra tem tanto a parte mais artística, né? Quanto a parte mais ciência, assim, vamos dizer. É, letras, pelo menos aqui na USP, ela é dividida em literatura e linguística, digamos assim, né? Língua e literatura. Tem outros cursos que são bem mais especializados. Por exemplo, se for fazer na Unicamp, você tem que prestar vestibular para a linguística ou para a literatura. Mas sim, tem esses dois grandes campos, né? Mais voltado para as artes, para o estudo da humanidade mesmo, do seu ponto de vista da literatura. E para o estudo da humanidade, do seu ponto de vista da língua. Que louco. Então até agora a gente falou um pouquinho de sotaque, né? Falamos o que é um sotaque, enfim, definimos um sotaque, dialeto, variedades na língua. Falamos um pouco da dinâmica da língua, como que elas se modificam. Chegamos à conclusão de que é um ser vivo, que também passa por processos evolutivos. Falamos também por que as pessoas têm dificuldade de aprender uma nova língua. E por que essa dificuldade vai aumentando com o passar do tempo de aquisição linguística. E durante todos esses temas que a gente falou até agora, a gente sempre acabou esbarrando um pouco em preconceito linguístico, né? Por exemplo, ah, o inglês certo. Ah, você fala inglês britânico, você é mais chique que o outro que aprendeu inglês americano. Ou então, ah, você que fala do sotaque tal, fala mais certo o português brasileiro do que o pessoal do sotaque X. É. Então acho que a gente agora podia se adentrar um pouco na parte de preconceito linguístico, né? É, isso é um problema, né? Se a gente lembrar que a língua evolui, que ela vai variar e não tem jeito, e essa variação é positiva, porque é isso que confere a ela o estatuto de língua viva, né? E não fóssil. Não tem como a gente imaginar uma língua falada sem variedades. E essas variedades tendem a se simplificar, lembra? Por conta do princípio da economia linguística. Então do mesmo jeito que foi o latim vulgar que acabou virando português, italiano, espanhol e tal, vai ser esse brasileiro, esse português brasileiro vulgar que um dia vai evoluir. Então a tendência é essa. Também porque se a gente pensar na quantidade de pessoas que tem acesso à educação versus a quantidade de pessoas que não tem, quem é letrado e quem não é letrado, qual português é que é mais falado? É o português da academia? Da academia que eu digo, da universidade. Ou é o português fora da universidade? Então tudo isso é fator pra língua evoluir nesse sentido. Mas o preconceito linguístico é um problema não só na fala, mas na escrita também, né? Então, por exemplo, um cara que se debruçou sobre isso foi o Labov, ele é um sociolinguista. A sociolinguística fala, versa sobre isso. Então, o quanto a língua influencia na sociedade, né? Como a sociedade enxerga a língua. E ele mostrou que as pessoas têm atitudes em relação à língua, às vezes inconscientes, mas às vezes por escolha, pra marcar a posição social. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o caso do R-Retroflex. Tem alguns estudos, inclusive um professor aqui da faculdade, o Ronald Bellini, ele mostra que algumas pessoas escolhem não fazer o R-Retroflex quando vem do interior pra São Paulo, pra parar de sofrer sanção, pra parar de se chamar de caipira, de sofrer bullying. O que é o R-Retroflex? É o puxado. Porta. Porque ele é retroflexo? Porque a língua vira pra trás, ela flexiona pra trás, retroflexo. Então, a língua, se você fizer o porta, sua língua toca pontinha virada pra trás. Mas eu não tenho consciência das coisas que eu falo. Sim, é normal, normal. Essa daí é a nossa vírgula. O Ronald falando, eu não tenho consciência das coisas que eu falo. Eu puxo, por causa da minha mãe. Ela optou por fazer isso. Só que, como a gente passa todo final de ano em Catanduva, então lá é festival de... De vez em quando soltam uns portas. Eu puxo bastante também meu pai, no interior de São Paulo, no interior de São Paulo. É, hoje já se mostra que na cidade de São Paulo a gente tem um R aproximante, que seria um R entre o porta, que era, entre aspas, tradicional paulistano, e o porta, que já é o R caipira. Então, a gente tem alguma coisa aí no meio entre esses dois. Mas, olha só, sua mãe escolhe não fazer esse R, provavelmente porque ela sofre algum tipo de julgamento social quando ela usa isso. E é normal. Mesma coisa, São Paulo é uma cidade que tem muitos migrantes nordestinos com seus diversos sotaques. Então, muitos deles são julgados e sofrem preconceito linguístico por conta da maneira de falar. Acho que você ter o domínio de uma língua acaba sendo um tipo de opressão que você pode fazer sobre a pessoa, né? Sobre determinados grupos. Mas o que é ter domínio de uma língua escrita? Exato. Sistema padrão. É, porque, por exemplo, eu fiz uma matéria agora no último semestre que chama Direito Ambiental. E aí eu estudei Direito. E você vai ler um alto de um processo e você não entende 1% do que está lá. Porque ela é uma língua feita para os juristas e para os advogados. Jargão também, né? Com cheio de jargões e um monte de coisa que só eles entendem. Porque se só eles entendem, eles podem fazer o que bem entenderem. E a galera aqui que é a que mais se ferra com as decisões deles não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, a gramática padrão, a língua padrão é a língua da elite. Sempre é, sempre foi. Então, o jeito que a elite usa a língua é o jeito que é considerado correto. É por isso que tem coisa que é mais errada que outras coisas. Então, por exemplo, se falar nós vai ou pobrema é pior visto pela sociedade do que se você falar as meninas. Porque as meninas é cristalizado na sociedade, na elite, inclusive. Na norma padrão e aí, entre muitas aspas, culta. Que era o nome que ela era chamada, norma culta. Hoje já não se usa mais tanto esse termo. Então, qualquer falante culto, pelo menos da cidade de São Paulo, vai falar as meninas chegaram. Os pastel, quero dois pastel. E como isso já se cristalizou na nossa norma padrão, não é tão errado quanto dizer pobrema. Só porque não faz parte da cultura da elite. Não só isso, mas é muito engraçado quando a gente vê alguma pessoa que tenta aprender o português. Um gringo tentando aprender a falar português. E ele erra o português, ele erra um monte de coisa. A gente fala, ah, que fofinho, um gringo tentando aprender português, né? Mas quando a gente vê um brasileiro, alguma pessoa errando inglês, a gente fala, nossa, esse cara não sabe falar inglês, que bobo. Claro, né? Porque o gringo, ele já tem o prestígio. Inclusive, claro que depende de gringo de onde, né? Se a gente tá falando de um americano, de um alemão ou de um refugiado angolano. Boliviano. São gringos diferentes. Exato. E mesmo porque quando eu falo, a gente coloca a imagem do gringo, é tipo o cara que fala inglês, um britânico tentando falar português. Então você fala, nossa, o cara, ele fala inglês britânico e ainda tá tentando aprender o português. Como ele é bonzinho, né? Que bonitinho que ele é. Agora, a gente tentando aprender o inglês não é mais do que a nossa obrigação. Como assim você não sabe falar inglês? E o gringo que, o cara que vem da Angola refugiado ou que vem, sei lá, do Haiti e precisa aprender o português, a toque de caixa pra trabalhar, sobreviver, vai sofrer preconceito e vai ouvir risinho porque ele fala errado. Não só isso, como os indianos que falam inglês, né? Qualquer inglês que você vê falando diferente assim, você fala, ah, legal. Agora você vê um indiano, você vê um país muçulmano falando, você fala, nossa. Isso é naturalizado na mídia, né? A mídia, por exemplo, a série The Big Bang Theory, eles cristalizam a piada como se fosse normal, natural, você fazer piada com um indiano que é bilingue, enquanto que todos os outros personagens não são. Os outros personagens falam só inglês. E aquele cara que é bilingue é o zoado. Modern Family também. É, Modern Family também, com a glória. É bem complicada essa questão do preconceito linguístico, não só com os gringos, mas principalmente quando a gente pensa nas camadas sociais da sociedade, né? Então, se a gente pensa num adolescente que precisa arrumar emprego, mas que não teve acesso à norma padrão na escola, ele provavelmente vai ter muito mais dificuldade, porque ele não vai conseguir se adequar ao ambiente que ele vai fazer uma entrevista. Ou seja, mais uma vez, uma minoria decidiu o que é certo, sendo que não faz sentido nenhum ter um lado certo, né? Já que, pensar assim, a função da língua é estabelecer uma comunicação. Você já falou um besteira semicorriso. Não, é isso. Primordialmente, cooperação, né? É, e se assim, se a pessoa conseguiu se comunicar, de fato, não tem um certo e um errado. Mas estabelece um certo, mais uma vez, pra ter mais uma ferramenta de dominação social, né? Exato. O Marcos Banho, que é um cara, um gramático, hoje em dia, que defende muito essa questão da gramática mudar e seguir. Quando a gente diz gramática, a gente tá falando em conjunto de regras, mas tem vários jeitos de você ver isso, né? Você pode pensar em conjunto de regras que você precisa seguir. Então, gramática normativa. Então, você não pode começar a frase com pronome oblíquo, né? Então, sente-se. Quem é que fala assim? Isso não existe no português. Então, já foi incorporado pela elite e ninguém liga se você fala assim. Então, é isso. O erro, ele vai variar. Depende de qual grau de aceitação aquela forma já tem na elite. Agora, se eu olhar pra gramática como conjunto de regras que são usadas pelos falantes, é outra gramática. Ela descreve, ela não tá dando normas que você precisa seguir, né? E aí, segundo essa gramática, é óbvio que em português brasileiro a gente fala senta aí e não sente-se, empreste-me. Isso não existe. O que torna hipócrita as correções quando alguém se acha mais, sei lá, ou grama, a grama. Tem uma coisa que me irrita isso. Principalmente o pra mim fazer. A pessoa vai lá e fala, isso aqui é pra mim, bebê? Aí vem o outro. Falando que nem índio. O certo é pra eu fazer. Aí dá vontade de perguntar, então me explica. Me explica por quê. Por que que não pode pra mim fazer? Se você conseguir explicar, eu deixo você corrigir essa pessoa. Mano, você é por favor. Alguém quer tentar? Ainda são dois preconceitos. Eu não sei de onde que tiraram que os índios, os indígenas aqui no Brasil, de suas várias línguas diferentes que eram faladas, não sabiam conjugar verbo, cara. Eu não sei de onde que tiraram isso. Eu realmente não sei. Eu acho, assim, posso estar enganado, mas acho que ficou muito, não sei se isso veio antes ou depois, mas muito do Tarzan tentando falar, né? Min, Tarzan, e aí? Primeiro que associou o Tarzan ao indígena, né? Exato. A Disney decidindo as vidas de todo mundo. Não, assim, eu não sei. É um buracismo. Se isso já existia, eles usaram, por exemplo, pra retratar o Tarzan. Uma hipótese é que eu não tô falando de todas as línguas indígenas, não é assim, né? Mas tupi. Eu estudei tupi na faculdade. Or not tupi. Tupi or not tupi. Os verbos em tupi, eles não são conjugados da mesma forma que os nossos, então tem muito mais uniformidade. Mas até em inglês também tem. Em inglês, se você pegar o passado do inglês, ele é completamente uniforme. Não importa que pessoa tá falando, a forma verbal é a mesma. Então não dá pra você dizer que o índio é primitivo, porque ele não conjuga a verba. Eu realmente não sei de onde saiu isso. E aí a pessoa vai lá e fala isso. Não pode dizer pra mim o que fazer. Por quê? Não consegue explicar. Então não vai corrigir. Tá corrigindo porque tá copiando esse modelo elitista. Vocês querem saber a explicação? Tá. Eu vou explicar. Tem a ver com uma herança nossa que sobrou do latim, mas que também tá caindo por conta do caso da economia linguística, né? Enfim, pelo fluxo da dinâmica da língua. Que é o caso. Alguém já estudou alemão? Alguma língua aqui? Desse tipo, doido assim? Tá. O que é caso? Caso é. A gente flexiona verbo no português, né? Quando uma língua tem casos, declinações, a gente, entre aspas, também flexiona outras palavras. Em latim, como é que funcionava isso? Eu tenho a palavra lá. Carolina, meu nome. Se for sujeito, fica Carolina mesmo. Agora, se na frase ela tiver função de objeto, eu tenho que colocar outra terminação na palavra. Tipo, exemplo, x. Carolinas. É um objeto. Agora, se for complemento nominal, vai ser Carolina e. Latim é assim. Tem um monte de flexão pra todas as palavras de todas as classes gramaticais. Ok. Graças a Deus, isso não existe mais no português, mas sobrou nos pronomes. Então, a gente tem pronome do caso reto. Lembra? Eu, tu, ele, nós, os, eles? E do caso oblíquo. Então, o que é do caso reto? Ele tem função do sujeito. Eu te vi. Eu não vou falar eu vi tu. Você viu eu. Eu te vi e você me viu. Então, quando você me vê, quando você é o sujeito, você viu me. Eu tenho que usar uma outra forma pronominal pra assumir aquela posição. Certo? O min é esse caso. Ele é complemento. Ele não pode ser sujeito. Então, por que eu não posso dizer saga pra mim beber? Porque o min, pela gramática do latim, que a gente herdou essa questão do caso, dos pronomes, ele tem que ocupar a posição de sujeito. Mas isso caiu por terra. A gente não usa mais isso. A gente fala eu vi tu. Você não gosta de eu. Isso acontece na gramática. Então, por que a gente vai encucar com o caso do min? Nossa, acho que, primeiro, que ninguém nunca ia conseguir explicar isso. E, segundo, que mesmo se conseguisse explicar, como o Marcos disse, a função não é a comunicação. Exato. Você não entendeu que você tem que passar esse negócio pra mim? Então, passa esse negócio e para de me encher o saco. Exato. Para de encher o saco das pessoas. Deixa as pessoas. Não, e eu confesso que eu até tava tentando entender, mas depois eu falei assim, a gente não consegui. E falei, ah, tudo bem. Tudo bem também. Vai cair por terra. Isso não é pra mim entender. Não gasta essa energia com isso. Isso não é pra mim. É assim, se você é um professor de português, você tá em sala de aula, acredito muito que seja a sua função passar pro seu aluno a gramática normativa, porque ela dá poder a ele, né? Se ele tiver domínio dessas regras aí, da gramática padrão, ele vai poder usar quando for conveniente. Então, numa entrevista de emprego, quando ele for escrever um texto acadêmico, um projeto, quando ele for, enfim, gravar seu próprio podcast, ele pode escolher usar a variedade padrão. Mas isso não significa que na mesa do bar, com os amigos dele, ou no parquinho, ele vai falar assim também. Eu não falo assim quando eu tô com os meus amigos. Tinha um professor do cursinho que falava isso, nas aulas de mesóclise, essas coisas, ele fala, mas você não vê ninguém falando assim, né? Por quê? Porque se você falar assim, você não vai ter amigo, cara. Exato. Explicar, lhezei, nem sei se é assim, a regra da mesóclise. Reprovar-seão os alunos que não aprenderam a mesóclise. Pelo amor de Deus, né? É a hipocrisia, você querer ensinar uma regra que a elite já não usa. E aí cobrar do aluno que ele saiba só porque você não soube, ele é burro? Burro? Qual é o critério, né? Quem que é o burro no fim, né? É. Não, e você tava falando, não dá pra deixar de lembrar, até porque a gente tava assistindo, eu e o Arnônio, a gente tava assistindo junto, o vídeo que o Pirula fez sobre o caso do médico que escreveu peleumonia, né, tirando o sarro de um paciente, porque era um senhor que falou peleumonia, Raul X. Era um mecânico, né, que foi lá. E o cara, no auge da sua arrogância, tirou uma foto numa rede social lá e tal, que ele se defendeu falando que era uma rede privada, mas que caiu, né, e acho que entra bem nisso, né, ele elitizado e tal, e assim, sem querer cair no chavão, mas de novo, né, até um perfil de elite ele tem, né, é um homem branco e tal, e o cara que ele tava zoando era um negro com um trabalho menos valorizado na sociedade do que o dele, então assim, só reforçando os preconceitos em todas as medidas, né. Aí a gramática vai ser mais um índice de qualidade social, digamos assim, então o cara que tem, ele é melhor do que o outro que não tem, mas se a gente for pensar na quantidade de saberes que o mecânico tem e que o médico não tem, né, então o que que é ser burro e ser inteligente? Depende do critério, né, que o critério é sempre definido pela elite, esse é o problema. Cara, posso tá até pisando num terreno meio perigoso no que eu vou falar agora, mas acho que muitas das pessoas que sempre ficam falando assim, nossa, o francês é uma língua tão bonita, é porque a França também foi uma potência social, enfim, uma potência econômica, e tem uma galera que não consegue achar o espanhol bonito, cara, eu acho o espanhol tão bonito, a galera menospreza o espanhol. Eu particularmente não gosto muito não, mas não por nada. Ouço o Alejandro Sanz, isso aí, a Shakira, e assistir Maria do Bairro. Mas eu fiquei pensando se talvez não seja por isso, né, porque, por exemplo, as línguas que a gente tem aqui na América do Sul, vem de origem latina, enfim, entre elas o espanhol, e a França é aquele país intocável, que fala bonito. É, a gente tem meio assim, dormido vira-lata latino, né, se acha pior em tudo e tal. Mas é muito questão de hegemonia cultural, porque ninguém acha que o japonês é uma língua linda, eu nunca ouvi, pelo menos, apesar de ser interessantíssima, do mandarim ser uma língua linda, eu nunca ouvi. Mas o francês e o inglês é recorrente. É, acho que tem a ver com, acaba tendo a ver com o nosso meio social também, né, onde os filmes cults. E é muito mais... E é muito mais reproduzido. É muito mais reproduzido. Que filmes a gente assiste. Exatamente. Tanto que quando eu fui assistir Cavalor do Zodíaco em japonês, eu achei estranhíssimo. É muito estranho ver, tipo, um desenho falando em japonês, assim. Além de ser totalmente diferente de qualquer coisa, né, que a gente tenha, né, o japonês. Se você ver o cara falando japonês, assim, você não vai pegar nenhuma sílaba. O francês, sei lá, eventualmente... Você pega uma abajura ali, né? É, a base lexical é parecida. É, então. Mas o japonês, sem chance. Do pouco que eu conheço japonês. Reza a lenda que tempero e obrigado descenderam do japonês, né? De tempura e arigato. Mas aí... Não vou saber dizer. Precisaria de uma pesquisa maior. Se a gente tivesse no japonês no podcast... A gente precisaria olhar em filologia aí, a viagem... Olha, eu cheguei a fazer cinco anos de aulas de japonês e não aprendi... Nada. Mas nada é nada. Você sabe só falar o arigato, sayonara, samurai quer ver bumbum mexer, samurai quer assistir pra comer. Ah! Ó, um caso que é interessante disso que você falou da função da língua ser a comunicação, né? Esse Branswed é um jornalista, e eu tava lendo a obra do Possente. Possente é um autor que vai dizer que a gente não tem que ensinar gramática na escola, que a gente tem que dar gramática pros alunos como empoderamento, pra eles poderem escolher a adequação e tal. Enfim, aí ele tava falando que um dia esse Branswed precisava escrever dois cheques, pediu a secretária, a assistente dele. Passa um cheque aí de 60 reais. Ele falou, ah, aí ela perguntou, mas 60 é com S, dois S's dele? Então passa dois de 30. E o hippie resolveu. Então muitas vezes a resposta é essa. Então o Possente vai dizer que a solução dele foi muito mais inteligente do que se ele tivesse repreendido a assistente dele de Clarabu, que ela não sabia escrever. E pra que se preocupar com isso se naquele momento você pode resolver de outra forma? Então é isso. E se comunicou muito bem. Se comunicou, não feriu ninguém. Então a língua é questão de adequação. Depende do ambiente, depende do registro, do lugar que você tava, você tem que se adequar. É isso. Isso era outra coisa, né? A gente tem uma amiga que é professora de português, formada na letras aqui. Ela é uma beletrista. Ela é uma beletrista e ela bate muito nessa tecla também, né? Que essa função da comunicação tem tudo a ver com o contexto também, né? Se você altera o contexto, você... É isso. Qualquer palavra que você muda... O falante que domina a língua é o falante que sabe se portar e usar a língua num ambiente descontraído com os amigos de mesma idade, num ambiente formal com professores, com chefes, num ambiente muito formal, pouco formal, escrevendo diversas modalidades. É assim. É isso que é interessante que o falante conheça a gramática, ele poder fazer isso. Não porque ele tem que seguir aquilo como se fosse uma regra que ele vai preso, se ele errar. E essa nossa amiga é muito engraçada porque vira e mexe, eu faço uns neologismos, assim. Eu faço, nossa, por exemplo, isso aqui é muito infazível. Ela fala até brincando, né? Nem sei se essa palavra existe. Ela fala assim, se você falou, existe. É isso. Até tchan existe. Eu procurei no dicionário esses dias. Eu tava revisando um site e aí tava escrito tchan. Tinha que dar um tchan em determinada coisa. E aí tava T-C-H-A-T-U-N. E aí eu achei esquisito, falei, melhor tirar esse tchan e deixar só tchan como é a banda, né? Aí eu fui olhar no Volpe. Tem um site na internet, tem um domínio, né? Que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele é super atualizado, tem as palavras lá. E tchan é com tchan sem N. Então a grafia atual da gramática, que a gramática vai prever pra palavra tchan, é T-C-H-A-T-U. Então quando a academia brasileira quiser ralar o tchan, ela vai ter que ralar o tchan com tchou. Mas é isso. Mas nada impede que você escreva tchan com N ou como você quiser na sua... Ou rale o tchan do jeito que você quiser. Até porque se você for escrever um texto formal, você não vai usar a palavra tchan. Então você não precisa se preocupar com isso. Tá tranquilo. Eu tô pensando como é que eu vou encaixar a palavra tchan na minha tese de mestrado. Eu tentei muito. Talvez na epígrafe. Segura o tchan, amar o tchan. Foi lá, com o pá de Washington. Mas é legal porque quando, às vezes, se sabe que uma palavra tem uma grafia que não é usual, fica até engraçado. Por exemplo, quando eu pego o cardápio de pizzaria, vem mussarela com C-cidilha e todo mundo dá risada. Nossa, escreveram mussarela com C-cidilha. Aí eu falo, mas você sabia que na norma padrão, mussarela é com C-cidilha? Já ganhei até aposta com aluno já. Todo mundo acha que é com dois S's. Ou com Z, enfim. Mas, cara, é com C-cidrilha. C-cidrilha, é. Mas, de fato, o português, agora não fazendo o juízo de valores uma língua contra outra, mas o português é realmente uma língua muito bonita e muito diversa. É uma língua que tem a palavra saudade, né? Coisa mais linda. E tem também bisnaguinha. Bisnaguinha. Tem cafuné. É, cafuné é de origem africana. É de origem africana. É, e não vou saber dizer qual é a língua base. Nossa, ficou um ótimo episódio. Eu achei que ficou muito bom. Que bom, gente. Eu me diverti muito. O português é demais. É que a gente está muito acostumado com biologia e ciência biológica. Nossa, vamos sair um pouco disso. E aí, acho que, quando a gente pensou no tema sotaque, eu falei, nossa, sotaque. O Caramel até trouxe, além do sotaque, seria legal falar um pouco de preconceito linguístico, né? Que é uma coisa que acontece tanto, não só dentro da academia aqui, como, enfim, na nossa sociedade. E nada melhor do que ter uma autoridade no assunto aqui. Chego lá um dia. Pra dar a carteirada aqui e falar. Mas e aí? O que a gente faz? Como é que a gente desferramentaliza a burguesia de uso da língua? Uma revolução? Bom, o que a gente pode fazer é, primeiro, detonar esse discurso de superioridade gramatical, de purismo linguístico. Então, não deixar passar, né? Quando vê essas coisas, evitar o máximo. Não corrigir os outros. Não seja essa pessoa chata. A menos que você seja pago para corrigir uma pessoa. Exatamente. É nesse momento que os seus alunos que estão ouvindo, quando você for corrigir... Mas eles sabem, eles sabem. Os meus alunos sabem que quando eu estou corrigindo eles, e tem momentos, né? Se eles estiverem, por exemplo, fazendo um trabalho em grupo, conversando, e apareceu um pra mim fazer, eu não vou falar nada. Eles estão convivendo ali. Agora, se ele estiver apresentando um seminário e isso aparecer, é possível que no final do seminário eu comente com ele. Porque é importante que ele saiba enxergar isso na própria fala. Fala do contexto. E na escrita, né? Pra ter essa arma. Pra ter a gramática como uma arma. Mas já que a gente tem que dançar conforme a música, e hoje a gramática padrão é a critério, a gente tem que seguir. Mas acho que o segredo é esse. É tirar o estigma e não deixar isso subir à nossa cabeça. E dos outros, né? Vamos dançar a música ao som do El Tchan, então. El Tchan. Vamos ler Guimarães Rosa pra ver o que ele faz com as palavras. Depois pensar em... O maior romance da língua portuguesa. Olha pra esse romance e pensa na gramática padrão. Não é nada. Vou continuar falando de a pé. Pode, manda ver. Por que que de a pé tá errado? Ó, você não vai de ônibus? Você não vai de carro? A pé cristalizou como se fosse uma palavra só. Você vai de a pé. Aí, ó. Uma essa. É que o estranhamento vem de você usar duas preposições. O D e o A, né? Não precisaria. São concorrentes. Mas é que você juntou a pé numa coisa só. Tudo bem. É que nem eu vou ir. Eu nem me apontar isso. Eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha estranhado. Pra mim era natural. Sim. Porque dentro do contexto que você... Da galera que você conversava... Mas eu acho legal de a pé, cara. Obrigado. Eu ressaltava. Eu enaltecia. Bom, vamos pras dicas então? Bora. Caralho e dois, muito bom. Bora. Bom, bora para as nossas dicas então. Todo mundo já tem dicas? Sim. Então, Marco Marques, por favor, primeiro. Você não quer começar pela convidada? Acho que eu podia deixar a convidada por último. Porque a gente já agradece. Falar pela vinda de novo. E fazer aquela... Log. Bom, minha dica cultural é bem old, assim. É só pra ratificar a importância de todo mundo assistir. Quem não assistiu. Quem não assistiu, para a vida agora e vai assistir. Eu queria sugerir, até em parte inspirado pela discussão, tanto o filme quanto a série do Alto da Compadecida. Porque é muito bom. Eu acho que tem alguns elementos do que a gente discutiu hoje. Além da história ser muito bonita, eu acho que é um ponto cultural alto brasileiro. E eu acho que todo mundo tem que conhecer. Ah, mas lamento muitíssimo, porque eu acho que não tem no Netflix. Mas, galera... Toda semana passa também no Canal Brasil. Canal Brasil. Vai nas lojas americanas, é R$10 no DVD, tem que ter em casa, aproveita. Maravilha. Carabelo, quer dar sua dica? Eu vou dar uma dica também de um filme, assim, meio que na mesma linha, que é Lisbeth e o Prisioneiro. Por causa de uma cena, que é a cena do namorado falando em português meio carioca, assim, só pra falar que ele é da cidade. Aí ele fala meio assim. Então, acho que é muito engraçado essa parte. Legal. E minha segunda dica é em relação a múltiplas culturas do Brasil. É um documentário da Renata Meirelles, que chama Territórios do Brincar. Ele está disponível na plataforma Videocamp. Não sei se já foi um episódio pro ar que eu divulguei ela, mas, enfim, pode entrar lá. Fala sobre brincadeiras das crianças do Brasil inteiro. Então, desde lá do norte, então, crianças indígenas, como elas brincam. Crianças do sul, com, sei lá, cabelo loirinho falando alemão, como elas brincam. Então, é bem legal. Então, minha dica é uma não dica. Pra não assistirem a peça chamada Trollho e Cressida. Tá em cartaz no Fiesp aqui em São Paulo. É uma peça adaptada pelo Jô, de um texto do Shakespeare. Mas é uma adaptação muito ruim. Ele tentou fazer uma comédia, assim, que nas palavras dele é uma comédia sinistra. Sinistra, mas que não deu nada certo, porque é um humor muito conservador, eu acho. Todos os personagens eram meio afeminados e tinha um monte de piada machista, homofóbica. E eu fui com mais duas amigas. A gente estava quase se encolhendo, assim, na cadeira. A gente quase cogitou sair no meio da peça, mas a gente não saiu só por educação. E porque ficou duas horas na fila pra conseguir entrar, né? Ah, é, conheço. E como humor, então, pra um humor de verdade agora, quem estiver ouvindo pode assistir o vídeo no YouTube da... chamado Anabella 1 ponto. Não vou dar spoilers, só ouçam e nem muita risada. Seguindo um pouco nas dicas sobre, enfim, vários sotaques e várias variantes do nosso português, eu queria sugerir um livro, talvez seja um dos meus livros favoritos, que é do Fernando Pessoa, um escritor português, que chama Poemas Completos de Alberto Caeiro. É um livro que, assim, me mudou bastante, mudou o modo como eu enxergo o mundo, apesar de muitas das temáticas que ele aborda lá, eu não concordar, enfim. Mas eu acho que como arte, como aquela leitura que me faz pensar e me faz refletir, é muito válido. E é um poema escrito em português de Portugal. Muitos poemas lá estão em português de Portugal, dependendo da edição que você pega. E acho que é um modo legal também de ter, dar uma olhada nessa língua, ainda mais num expoente, talvez o maior expoente de língua portuguesa, escritor que temos, que é o Fernando Pessoa. Carol? Bom, depois do mestre, Alberto Caeiro, mestre de todos nós, do próprio Fernando Pessoa, né? O mestre de todos os heterônios, né? O mestre de todos, inclusive do próprio Fernando Pessoa. A minha dica é brasileira, então eu recomendo o maior romance de língua portuguesa que eu já li na minha vida, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, tem um monte de neologismo, inclusive esse é o grande trunfo desse livro. E, bom, eu nasci com um pontímetro, então quando eu ando de ônibus, mesmo que você esteja dormindo, eu acordo pra descer no meu ponto. A única vez que eu perdi o ponto foi lendo esse livro de tanta emoção, eu tava terminando de ler, eu tava completamente tomada pelo livro, eu fui embora, fui descer quase lá perto da sua casa, de tanta emoção de ler o livro. Eu recomendo, mudou minha vida. É um livro que precisa ter um fôlego aí pra ler, especialmente no começo, porque ele não é linear e tal, mas é maravilhoso, realmente mudou minha vida. E a segunda dica é uma música, chama Amigo Punk, de uma banda que chama Graforréia Chila Harmônica, uma banda do Sul. E por que eu estou dando essa dica? Porque quando eu ouvi essa música, durante muitos anos eu ouvi a música sem entender uma palavra do que ela dizia, mesmo sendo português brasileiro. E aí eu tive que pedir ajuda pra um amigo gaúcho pra ele me traduzir a música. E é muito interessante pensar nisso, na variedade, como o português brasileiro é amplo, mesmo aqui, né? A gente é um país de dimensões continentais, então a gente tem muita variedade, é legal explorar isso. Maravilha, tá anotado. Inclusive, eu cheguei a comentar com você, eu tô com um projeto de ler 12 livros nesse ano, né? Você falou. E Grande Sertão Veredas está entre os 12 listados. Você vai ver. Acabou de entrar pra minha lista agora porque fiquei apaixonado pela descrição que ela deu. É a história de amor mais linda que eu já li na minha vida, sem ser óbvio, é uma coisa de louco. Não, vou trocar algum, tenho certeza. Ah, não acredito, não fala. O português falou pra mim o final do livro. Ah, ela acabou com a sua vida. Na época do colégio, eu falo assim, gente, vocês podem ler Grande Sertão Veredas, vocês vão adorar. O final é assim. E aí eu quero ler esse livro desde o meu terceiro ano do ensino médio. Então, professora, acho que seu nome era Patrícia. Você estragou a minha vida. O colégio São Vicente de Paulo. Ah, tá no mesmo, Patrícia. Vocês vão observar isso. Ela fez um desserviço. Não, gente, olha, fica um apelo aí a todas as pessoas que já leram Grande Sertão Veredas. Eles ouviram a série da Globo que foi adaptada, que dizem que é uma porcaria, mas eu não vi. Não contem o final, é muito triste, porque o final é que faz valer. Aquele momento que você descobre o que estava acontecendo. Nossa, é incrível. Quando eu pedi dicas... Eu vou ler e não vou falar pra ninguém. É, não fala pra ninguém e não fica procurando nada no Google, porque fatidicamente você vai tomar spoiler. Quando eu pedi dicas pra Marina, que já foi citada aqui no episódio que mora com a gente, ela sem hesitar, ela falou Grande Sertão Veredas. Sim, sem hesitar. É, ela já olhou tipo duas, três vezes. Não, é maravilhoso mesmo. Bom, maravilha. Ah, e só voltando um pouco na minha dica, eu fiquei falando tanto do Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, mas ele assina como Alberto Caeira, então o livro é do Alberto Caeira, porque, enfim, toda a discussão de heterônimos que ele tem, enfim. Carol, é essa hora que a gente agora faz aquela sala, agradece e tal. Então, de verdade, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, adorei. Sim, foram contribuições maravilhosas. Que bom, obrigada. Que com certeza vai ter mais. Que bom. Que achei que foi bem legal mesmo. Fiquei muito feliz, com certeza voltarei, basta me chamarem. Não, e chamaremos. Assim, a gente não faz ideia de quando esse episódio vai pro ar, porque como a gente falou, não sei se foi pro ar que a edição cortou ou não, acho que esse é o décimo episódio que a gente tá gravando esse mês. Mais uma hora vai pro ar e assim que for pro ar, bom, sim, não precisa ir pro ar pra te chamar de novo. Mas com certeza a galera vai curtir, vai pedir, vai ter um monte de dúvidas e aí mais um motivo pra te trazer aqui de novo. Muito bom. Já podemos começar a montar uma pautinha de uma outra temática na linguística aí. Maravilha. É isso, muito obrigado. Quer mandar beijo pra alguém? É o último convidado que veio aqui, na verdade um dos convidados que veio aqui, ele pediu pra mandar beijo, então... Queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Especialmente pra vocês, Basaxa. Ai, era meu sonho dizer isso. Obrigada, gente. Maravilha, então. Muito obrigado, Carol. E bora pra nossa caixa de mensagens, é isso? Bora. Eu lembrei agora que dentre as coisas que eu preciso fazer, eu preciso terminar o episódio que vai pra próxima quarta-feira. E hoje é segunda, 10 horas da noite. Ah, e por sinal, enfim, o Tom ainda não enfiou a nossa vitrine. Tá, é finito. Maravilha, então. Agora, começar a nossa caixa de mensagens. Primeiramente, ficamos só eu e Caramelo agora, né? Pois é, agora, nessa noite fria, em São Paulo, após chuva, após esportes. É, acabei de sair de um treino de futebol. E hoje um treino de um atletismo. Joguei 90 minutinhos ali nessa garuinha fina, minha amígdala que eu não tenho já tá inchando, tá uma maravilha. Você não operou a amígdala? Eu então, eu tirei, mas... Ela continua inchando? É, parece que o médico deixou uma parte, não sei se é um procedimento muito usual, mas essa parte que ele deixou costuma inflamar. É tipo, eu tive apêndice, mas eu... Mas eu tirei tudo. Deixei parte do apêndice. Mas nada que um antigripal não resolva e uma boa noite de sono. Mas, bora pra nossa caixa de mensagens, então. A primeira mensagem que recebemos foi uma mensagem de áudio que o João Leonardo enviou pra gente no nosso WhatsApp, no número que vocês já sabem, que é o 11 948870901. E aí ele mandou uma mensagem, então, bora ouvir lá? Bora. Oi, parceiro, tá na linha? Fala, galera do Aluciência. Alguém na linha? Bom, meu nome é João Leonardo, eu já comentei em outros podcasts e eu queria mandar esse áudio depois do episódio de Cuidado Parental. Que episódio incrível. Ele foi tão fluido e teve tanto conteúdo de qualidade que foi um prazer ouvir, de verdade. Eu imagino que ele tenha contribuído muito pra muita gente e eu fiquei imaginando, com certeza, um professor usando isso em sala de aula. Na verdade, eu queria muito saber se os professores andam usando podcasts em sala de aula. Vocês têm algum exemplo de algum conhecido? Outra coisa que eu fico muito feliz é de ver como essa camada de chamadas tá crescendo. Vocês recebem comentários de vários lugares do Brasil e dá pra perceber vários sotaques e é muito legal ver como o pessoal tá participando desse projeto que tá crescendo muito e ficando cada vez mais bonito. Dá pra ver pelo site que a estrada de vocês já tem vários passos e tem muito futuro. Então, eu queria deixar um grande abraço pra todo mundo aí e pra quem comenta sempre nos episódios que, do lado de cá, do lado de quem escuta sempre, é bacana ver quem é que tá sentando do nosso lado e pegando as fichas do bolso pra fazer outras ligações. Eu queria comentar também sobre o episódio de trilhas, que foi muito incrível. Eu registro aqui que eu sou escoteiro e como pode ser do imaginário comum, fazer trilhas faz parte da nossa vida escoteira e tem muito a ver com educação ambiental, percepção ambiental, criação de afetividade tanto com a natureza quanto com seus companheiros. Então, eu queria mandar um abraço pra quem, eventualmente, aí já foi escoteiro ou é escoteiro, tá escutando esse podcast. Você fez uma escolha muito boa. E eu queria salientar esse lado de como as trilhas também fazem parte de movimentos de educação não formal, como é o caso do escotismo ou como é o caso de atividades que são usadas em museus, em praças, em parques. E como essa estratégia não é uma coisa tão difícil de acontecer. Ela precisa de planejamento, mas ela pode fazer com que, por exemplo, professores envolvam seus alunos com a parte natural que existe em volta da escola. Isso, com certeza, muda a relação com o que aquelas pessoas têm com a natureza. Uma estratégia muito usada é o mapa socioambiental. Assim, tenta denotar o que a pessoa percebe do ambiente ao seu redor. Aí não se restringe só os elementos naturais. Mas, enfim, eu tô gostando muito de escutar o podcast. Vocês me acompanham quase toda semana. Toda semana, com certeza, mas quase todo dia na ida ou volta do trabalho. Tá sendo ótimo escutar vocês. Um abraço pra todo mundo e, no meu tempo, o orelhão nem usava ficha, já era cartão. Então, meus créditos do cartão tão acabando. Um grande abraço. Bom, primeiramente, queria agradecer a mensagem do João. João, muito obrigado pela sua mensagem. A gente ficou muito, ficamos muito felizes. Ela ficou bem completa, se abordou diversos pontos. Então, vou começar pelo final, dizendo que você falou que na sua época não eram fichas, que era cartão. E agora acho que nem mais orelhão temos aí nas ruas, né? Pelo menos não os que funcionem aqui em São Paulo. Ah, ainda tem, sim, uns orelhõezinhos. Mas eles funcionam ou eles só têm adesivos de propaganda? Propaganda. Não sei. Eu acho que eles não funcionam mais, de fato. Você chegou a pegar ficha? Não, não. O meu também era cartão. É, eu peguei. Bom, mas isso não é o de menos. Ele faz alguns comentários, primeiro, sobre o podcast estar crescendo. Então, ficamos muito felizes mesmo. Estamos recebendo mensagens, que nem a do João, de várias pessoas. E como o nosso episódio mesmo abordou com diferentes sotaques. Então, é muito bom ver que está crescendo. Ele comenta também a parte do episódio de cuidado parental com a Louise. Que foi um episódio que ficou maravilhoso, né? Pois é, a Louise é um carinho no coração desse podcast. Não, só recebemos comentários positivos desse episódio. Acho que foi um dos episódios que foi mais fluido, mais gostoso de gravar também, né? Inclusive de editar. É? Pois é. Os editores agradecem, então. E nós agradecemos também, Louise. Muito obrigado pela milésima vez. Ficou um excelente episódio. Uma coisa que ele comenta é sobre casos de professores que utilizam em sala de aula. Eu tenho um caso. Nosso querido colega, colaborador e futuro convidado, espero, o Kyoshi. Ele postou no Facebook que ele utilizou o episódio de Darwin vs Lamarck para trechos do episódio, né? Em sala de aula, para desmistificar o Lamarck como uma girafa, né? É legal. Além dele, eu sei também de um caso de uma professora do colégio que eu trabalho que ela usou o Guia do Mochileiro, porque ela está trabalhando o Guia do Mochileiro com os alunos e ela usou o nosso episódio para eles, enfim, terem uma base. Inclusive, eu citei no episódio que eu usei o livro de uma professora com várias anotações. É do dela. Ah, aí. Tudo está conectado. Então, se você é professor ou se você usa o podcast, não só o Alociência ou qualquer outro podcast, manda uma mensagem para a gente saber se está tendo alcance, se você usa ele integral, se não usa, como que está sendo. Porque é legal ter essa devolutiva, né? É legal saber onde estamos entrando. Exatamente. E a sala de aula é um dos nossos grandes objetivos, né? E para finalizar, acho que ele também comentou sobre trilhas, escotismo e educação não formal, em espaços não formal, né? E ficamos muito felizes. Um abraço a todos os escoteiros que nos ouvem. E é isso. Tanto o episódio de trilhas e montonismo, como também, acho que o de mergulho, né? Deu para utilizar bastante a ciência ou atividades lúdicas para ensinar ou tocar em ciência, em espaços não formalais. Agora a gente vai ler algumas mensagens que a gente recebeu. A primeira foi uma mensagem enviada pelo nosso site, do Lucas Fagundes. É, na verdade foi enviada no nosso site. Nosso site não enviou nenhuma mensagem. Foi o Lucas. Ah, é no site. Ah, tá. Ah, no site. Achei que era aquele que você preenche o formulário e manda para o e-mail. Mas é esse, é o que você falou assim, é uma mensagem enviada pelo site. Ah, se bem que é... Então, é pelo, através do site. Ah, tá. Preconceito linguístico. Hipercorreção. É, a mensagem então do Lucas Fagundes, enviada através do nosso site. E ele manda a seguinte mensagem. Opa, acabei de conhecer o cast, achei super interessante todas as discussões. É maneiro ver que mesmo estudando biologia, não conheço quase nada sobre essa vasta área. Somos dois, Lucas, não se preocupe. Continuem assim. E eu já sou formado também. Observação um. Achei bizarro para... Leia ou não? Opa, lavo não. Tenta fazer um tipo, sessão da tarde, assim, macacos me morno. Achei bizarro para chuchu o peixe palhaço mudar de sexo. Não fazia ideia disso. Observação dois. Um episódio sobre deriva genética seria interessante, pois tira muitos paradigmas que algumas pessoas têm em mente por causa do ensino médio. Mas acredito que um episódio sobre especiação como um todo talvez renda mais papo. E aí ele manda um valeu em letras maiúsculas e três exclamações. Maravilha. Não sou capaz de expressar toda essa empolgação nesse momento. Então, Lucas, a gente quando estuda biologia, a gente entende que no final a gente entende muita coisa sobre quase nada, né? E não quase nada de muita coisa. É, não sei como que são os outros cursos de biologia pelo Brasil, mas pelo menos aqui na USP a gente tem uma abordagem muito ampla, mas a gente não se aprofunda muito em nada mesmo, né? A gente acaba vendo um pouquinho de tudo. É, na verdade eu falei o contrário, que quando você termina de se formar você acaba sabendo muito sobre uma coisa. Sério? É, você faz a sua iniciação ali e tal. Ah, tá, se você já segue... Eu tô falando do... É, tá certo. É, não, tem o... É, tá, o curso... Ok. Biologia 880, você sabe um pouquinho de muita coisa e aí do nada quando você vê você só sabe tudo. Tudo sobre o rabo do crustáceo, né? Sabia nem que crustáceo tinha rabo, mas tudo bem. Mais um comentário sobre o nosso episódio de cuidado parental, né? Com a Louise, então acho que é pela milésima, quinquagésima, primeira vez. Louise, maravilhoso episódio, vamos chamar novamente com certeza. E ele usou umas expressões tipo especiação, deriva e um monte de coisa aí que é meio complicado pra quem não é da área de biologia, né? Você quer que eu explique? Não, acho que a gente pode pegar esse gancho pra dizer que a gente já está produzindo um episódio sobre isso. Ah, de fato, a gente está correndo atrás pra fazer um episódio sobre deriva genética, especialmente, mas que vai provavelmente falar um pouquinho ali de especiação, quais são as diferentes formas de especiação. Ah, vamos falar de alguns mecanismos que atuam na evolução também. Exatamente. Tá no forno, tá no forno. Diria que a gente já bateu e deixou lá dourando agora. Não pode abrir, senão murcha, senão não cresce. Exatamente, já diria o Jacã. Tem mais uma mensagem? Hoje temos no nosso Facebook, você quer ler ou eu leio? Posso ler. Você lê, então. A Geicele Alice, desculpa se eu não pronunciei seu nome corretamente, mas ela escreveu assim, amei e com três exclamações também, ela devia estar muito empolgada. Ela coloca assim, Essa é a primeira vez que vejo uma abordagem científica sobre astrologia que expõe bons argumentos, fatos e é despida daquela velha arrogância que os cientistas têm com as pessoas das ciências. Só fiquei curiosa para saber o Enemostral dos primeiros experimentos citados. Gratidão. Então, gratidão. Primeiro, gratiluz pela sua mensagem. Gratilites. Gratilites. E o Enemostral, eu não lembro quais foram os primeiros estudos que nós citamos, mas eles estão nas referências bibliográficas do episódio. Se você entrar na nossa postagem e der uma olhadinha lá, provavelmente você vai achar melhor, porque eu não lembro quais foram eles citados. Se mesmo assim você não achar, manda outra mensagem dizendo pelo menos quais que eram, assim, e a gente tenta correr atrás para você. É que nesse momento a gente está com a internet limitada e, assim, a gente não consegue ver nesse momento. Mas talvez para a próxima leitura a gente traga essa resposta também. E sobre ela dizer que essa foi, acho que, uma das primeiras abordagens que ela viu, que não tem aquela velha arrogância. Ah, ficamos felizes, né? De fato, quando qualquer cientista vai tratar de pseudociência, como a gente é um pouco cansado delas, a gente tende a ser meio... Agressivo. Agressivo, acho que é uma palavra boa. Meio Dawkins. Meio sem muita paciência. Mas a gente também tem que lembrar que todos nós, um dia, pelo menos eu, já acreditei em pseudociências, já acreditei na astrologia, já achava que a homeopatia, tomar remédio homeopático tinha alguma serventia, que não fosse feito placebo, no caso. Mas, bom, a gente vai crescendo, vai tendo contato com a ciência, com a metodologia científica e vai perdendo essa... Não vou nem dizer crença, a gente vai vendo que as pseudociências não seguem a metodologia científica. Então, uma pena aí. Mas a gente não quer aqui ser arrogante e falar, nossa, que zoado quem acredita. Todo mundo já deve ter acreditado um dia. Então, cada um está num estágio do contato com a ciência. Inclusive, eu sabia fazer massagem no pé, sabe aquela massagem que tinha o mapa do pé do seu corpo? Eu sabia onde ficam as coisas. Tipo, a espinha dorsal, você está com problema no fígado, você cutuca ali, está com dor de cabeça, cutuca lá. É, mano. Cara, depois de jogar 90 minutos de bola, acho que seria uma boa você testar em alguém. Isso foi um convite. Acho que de mensagens foi isso, né? Foi. Mas a gente tem algumas informações. Primeira informação, estamos ainda com o nosso canal no YouTube. E como o Caramelo avisou no último episódio, a nossa URL, ou seja, o endereço do nosso canal no YouTube, ainda é muito feio. E para a gente deixar ele bonito, a gente precisa de 100 inscritos. A gente já aumentou o número de inscritos, mas... Para quantos? Tem 5, não tem? Não, estamos com 35 agora. Ô, louco. Olha aí. Parece que tem uma semana aí que eu não entrei. A gente nem divulgou muito nas redes sociais, né? Olha só. Então, as 35 pessoas que se inscreveram, muito obrigado. Vocês escutam de fato a leitura. E a gente acredita que a gente não precisa passar por isso à toa. Não, não só que 35 pessoas ouvem a nossa leitura, mas 35 pessoas se propuseram a ir lá e clicar no link. Pois é, e não é um link fácil. Não é www.youtube.luciência. Mas é o que a gente quer deixar. Por isso que a gente precisa dessas 5 inscrições. Exato. Então, assim, você que está em casa, você vai ter um pouquinho de trabalho a mais. Mas pense que é para o futuro da nação. Eu vou deixar na postagem desse episódio um link que você clica e ele já inscreve automaticamente no canal. Vai estar só assim, ó. Nossa, você não vai ter nem trabalho. É, você não vai precisar nem procurar o botão de inscrever-se, nem clicar em nada, assim. Você vai clicar no link e aí vai estar lá. Você tem certeza que quer se inscrever no canal Lucência? Você clica ok e você está inscrito no nosso canal. Ah, agora ficou fácil. E aí, quem sabe num próximo episódio a gente consiga falar que o nosso YouTube é .com barra Lucência. Então, dá essa força para nós aí. Se inscreve no nosso canal no YouTube. A gente está colocando os episódios de podcast que já passaram, mas temos pretensões de criar conteúdo exclusivo em audiovisual. Está no forno também, esse daí é um caldo mais lento, esse daí. Tem que apurar bastante. Deixar um tempo barilhão. É, demora três dias para fazer. E acho que a última informação que temos, porque ela é também bastante recente, o Marx citou no último episódio nosso de Astrologia a Escola Municipal de Astrofísica. Ele deu como dica cultural, que é o EMA. E a gente ficou sabendo essa semana que mais da metade, ou na verdade metade, dos professores do EMA foram exonerados, foram mandados embora. Então, já está rolando aqui umas discussões em São Paulo de que querem privatizar alguns parques. E aí, logo com essa ideia de privatizar parques, essa escola municipal que fica dentro de Ibirapuera, que é um parque, está correndo risco de ter suas atividades diminuídas. Então, vamos colocar no nosso site um link também, se você quiser escrever nesse abaixo assinado, para que continuemos com os cursos e minicursos e palestras, enfim, que eles oferecem. Eles já formaram mais de 25 mil alunos durante esses mais de 50 anos que eles estão trabalhando. Mandar para o secretário, mandar fazer um barulho. Eles ainda, os secretários, enfim, a prefeitura ainda não se manifestou, só mandou as pessoas embora. Então, a gente quer pressionar antes que algo pior venha. Então, se você puder deixar sua assinatura lá, será bem-vinda também. Maravilha. Ah, e uma última informação. Eu juro que essa é a última agora. Como vocês já devem saber, nós do Allocência gravamos episódios, e às vezes alguns episódios são gravados na semana do lançamento, e alguns episódios já estão no forno há um tempo. Esse episódio de sotaque já está no forno há pouco mais de dois meses, acho, né? Mais. É, mas enfim. Mas a leitura de e-mails é agora um dia antes desse episódio pro ar. Mas é só para dizer que quando a gente gravou esse episódio, na época a Carol, que participou desse episódio, ela ainda estava no meio do mestrado, e estava encaminhando a sua qualificação, enfim. E sexta-feira, agora, após esse episódio ir para o ar, ela defende. Então, quem sabe, ela consiga ser uma mestra. Se você ouviu esse episódio uma semana depois do lançamento dele, ela provavelmente é uma mestra nesse momento. Ela é uma mestra deletrista. Que isso, né? Gente, que isso. Pra poucos. Mas eu acho que era isso. Mais alguma coisa, Caramelo? Eu tenho uma coisa para falar. Eu quero que você leia um comentário que eu recebi no Facebook, que eu troquei a foto do meu perfil, e eu quero que você leia o comentário da minha avó. Por favor. Dona Maria. Dona Maria Takahashi Sato. Está com ar de, abre aspas, alpinista. Fecha aspa. Que adora escalar as montanhas. Está muito lindo. E aí ela colocou uma, duas, três, quatro, sete exclamações. Ela estava muito mais empolgada do que todos os nossos ouvintes. Mas muito empolgada. E ela provou por A mais B que eu já subi uma montanha. Mas ela usou a expressão alpinista, né? E alpinista é só para quem sobe os Alpes. Não, é que ela usou entre aspas. Ela sabe que não é. Ela sabe que não é. Maravilha. Entendeu? Mas ela falou que eu adoro escalar as montanhas. Ela falou exatamente essas palavras. Adoro escalar as montanhas. Então, se até então eu estava sendo prejulgado nessa equipe por nunca ter subido uma montanha, acho que minha avó agora, ela finalizou essa discussão. Desculpa então, alpinista. Agora eu sou um escalador de montanhas. E além disso, eu sou lindo. Isso ela não colocou. E quando a avó não fala que você é lindo, é hora de repensar. Ela falou que eu estou muito lindo. Você leu. Desculpa. Bom, bora nessa então? Bora. Então, pessoal, até semana que vem. Na verdade, até daqui a duas semanas. É isso. Falou. Adeus. Valeu. Ou quando tivermos mais créditos no nosso cartão telefônico.